fala galera tudo bom aqui em falo de mais uma vez que trazendo seis um ver aqui de manhã esse cráfito quando sabe que jurás que no último que é isso aí mesmo a gente tá aqui eu fui lá a textura que manda a ver então é bom agora a gente tá aqui na nova jaula que dos micro rápidos que onde era só a o a jaula dos russauros agora troquei para dos micro rápidos a única coisa que eu mudei foi por esses fio daqui do lado e o ouvido que é como se fosse um aviário com bem da hora em aqui agora eu usou está ali estava morrendo então eu aprendi eu falei daqui por essa esse tipo de água aqui eles não morrem é normal até do mod é muito provável morrer mas é muita hora fica subindo aqui ficou plenando que nem aquele agora eles voando de um lado para outro e da horinha mesmo bom até agora foi só isso que eu mudei não foi muita coisa e se virei eu confesso de um trabalho para fazer ele leva que eu tive que fazer meio alto porque estava pegando as árvores aí ficou tipo assim ó como que doidão bom aqui eu mostrei aqui dali eu mostrei no último episódio né bom eu gostei dessa textura que é o que ela deixa a água bem na horinha bom os nossos brancassar estão ali um tá ali cadê o outro a outra aqui em baixo bom aí eu troquei de lugar agora os moussauros eles ficam aqui eu tirei aquele vidro que ficava em cima né eu tirei de tudo e eu dei uma diminuído nas árvores também né óbvio bem da hora bom eu acho que eu vou tirar essa daqui que afinal parece com um pouco demais de espaço que livre né vai ficar melhor aí eu vou pôr como que eu vou fazer aqui ó vou tirar isso aqui um pouco pronto vai ficar melhor né eu acho pelo menos vai ficar melhor queda de frames queda de frames frames nossa eu me confundi aqui agora já tava doido já tá bom tá aí deixa eu esquecer lá deles e agora tirando isso não fiz mais nada né um velocidade normal beleza tá aí parece um banho de retardado a ponte do que já mostrei para vocês também é bom mas agora a gente vai para o objetivo principal do vídeo quem quis que vai ser então um pouquinho demorado mas aí vai ser top que a gente vai ter que resgatar um 3 será tudo é um terceiro então vamos e por observar o blog que afinal estava com o seu negócio ali então agora deixa eu ir lá pegar meus equipamentos e eu já volto com vocês pra gente lá resgatar esse menininho super bonito né e eu tô sem skin de novo meu deus bom galera já terminei aqui de me equipar eu peguei tudo aqui do balde tinha aí xabal eu fiz uns uns quatro lá também para trazer isso é mesmo claro beleza não vou precisar de armadura né beleza só isso aqui tá bom então eu irei precisar pegar um pouquinho de trigo de algum desses coisa aqui vou pegar aqui dos três dos braços aro mesmo show aí a minha tecla do de andar aqui pra frente o w saiu então tá só botãozinho então tá meio difícil de correr né meu conto corre o aí eu tô doida entrei tomei dano entrar aqui top 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 32 31 tá bom 31 tá bom beleza agora a gente vai ter que ir lá pra ver onde que ele tá né agora eu vou ter que não que é bom senão não ó agora só entrar nessas vinhas aqui sair agora vou ter que ver onde que tá também né eu vou indo criativo lá ver ele não quer nem saber não xabal bom galera eu já vi onde que tá e literalmente estão ali em cima dessa montanha eu vou ter que tentar subir sem o jipe eu ia cumprir pra andar porque afinal não tem jeito de subir com ele aqui a gente vai no xabal mesmo a gente vai ter que subir daí para servar o xabal vai chegar na hora que eu vou precisar minerar de novo em que meu recurso tá bom vamos lá aqui eu ia ter que subir por ele aqui mas só que tem esse paredão aqui de rocha aqui de montanha então nem dá então a gente vai a pé mesmo dos 12 blocos que é pouquinho né mas só pra gente subir aqui com mais facilidade em que sair quebrando tudo parkour 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 mais parkour tem uma vaca nesse lugar que eu vou matar ela pegar a carne dela pra pouco meus virou ser pra que tô começando a ficar sem carne tome o leg tá absurdo é que eu tô batendo meu deus essa vaca que é imortal é possível ou talvez o leg mesmo que lá que é a vaca tiver de jeito que chegamos então foi meio rápido até achei que seria mais mais demorado estranho aí tá bom vamos dar uma mineragem de carvão aproveitando que a gente tá aqui em cima né porque afinal o recurso não é infinito se fosse infinito aí é top tá bom pegar mais aqui eu vou minerar em off eu não gosto de minerar em vídeo não se não o vídeo fica muito grande então né é isso aí meu parceiro aqui ou vai mais se alegre é possível nem online eu tô pagada alegre e não é possível mas não é bom tem mais carvão ali isso que é o que mesmo ah tá eu vou ser você eu vou pegar porque afinal você me ajuda bastante também só um pouquinho aqui né velho só pá a minerada super da hora aqui bom e só pra falar pra vocês eu vou fazer tipo um safari que eu vou pôr o triceratops o triceratops no caso ele vai ficar sozinho que ele vai ficar sozinho vai ficar com ninguém além de espécie né no caso que eu tô falando aí eu vou pôr o parasauro e o galimino não mesmo porque os dois eles são de boa porque afinal o triceratops ele já é né bom safari acho que não tá muito bom não não tá bom cheio de carvão lá eu tenho muito carvão ainda que eu quero no gasto chegamos aqui neles né só que tá de noite eu acho que eu tô até sem céu aqui nesse trem aqui mas tá bom né nem lua tem vamos mas tá bom tá aí tem um macho grandão tem uma fêmea fiote aí do lado de vaca aí sabe que vaca e o macho levantou aí você me ferra a quem me bate acho que não é se eu tinha que fácil ele me bate ele me dá ele me acerta no caso eu vou te tirar essa vaquinha daqui agora vamos ver se o laço pega nele porque senão vai ser um negócio tão tão demorado vem aqui meu querido tá bom então vamos fazer o seguinte vamos alimentar ele aqui vou ver ele tá slap por isso então vamos bolhar o sistema aqui bora pôr de dia aqui porque se for pra esperar já vai ficar três anos aqui beleza tá slap não tá slap agora vamos ver eu selecionei errado ou um cora você cai daqui se morde tá bom o grandão mesmo não dá não vamos ver se o pequeno dá ao pequeno dá vamos levar a fêmea fiote primeiro aí depois eu venho te buscar o grandão vem aqui vem aqui é bem bonitinha mesmo é igual do jurássiparque mesmo ou se esse cara cair velho olha que ele tá meio dele ele caiu pega os restos mortais dele transforma um triceratório pronto simplesmente vai acontecer né meu vai se esse cara morrer velho melhor tá bom vamos tentar descer por aqui dá que dá meio que pesar mas dá se for devagarzinho mesmo tá bom venha 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 vem só vem só vem tá bom pega de volta só vem pode estar aqui tá de boa eu acho que a jaula dele mesmo eu vou construir não daqui não aqui vai ser o tiranossauro mano já dei até spoiler vai ser o telã na sala telã na ele caiu debaixo da ponta eu mereço o meu querido vem aqui meu Deus vem aqui o outro não vai morrer não pelo amor de o outro não vai morrer não pelo amor de o outro não vai morrer não pelo amor de aí vem aí só vem então por enquanto eu vou deixar ele preso aqui mas que essa segunda faz o seguinte enquanto eu vou deixar ele prender ali o macho eu vou ter que matar ele porque não dá para pegar então vou matar tá com fome tá com fome não alimenta beleza bom agora como eu disse para vocês eu vou construir a jaula deles aqui ó tô aprendendo que eu construí bem aqui ó deixa eu vim aqui deixa eu vim, deixa eu vim, deixa eu vim, deixa eu vim, deixa eu vim então vamos ver eu tô pensando em ser ali mas agora que eu vi aqui eu acho que vai dar muito certo não você pode fazer o seguinte vai ter que ser ali mesmo antes que eu falei que ia construir a jaula do Tiranossauro então vou construir a deles aqui também vou construir a deles bem aqui ó bem aqui nesse negócio aqui ó onde tem esse laguim aqui então partiu pra vocês ficar aí com essas 2x aí rapidão de eu construindo e xablau e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.